Música David Sá estica pela primeira vez nesta segunda parte e com o João Moreira a fazer a primeira esticada e o primeiro remato à balita de André Rodrigues e a bola a ser ali desviada por um nome da equipa dos homens de Coimbra e David Sá a ficar ali com o passo da bola vai ali atrás da balita de André Rodrigues novamente ali a bola a ser desviada por um homem da equipa de Coimbra e depois vai ser a golpe duplo golpe duplo a tentar ali ganhar o David ainda vai para a esticada a grande defesa ali de André Rodrigues mas não arriscou lá está Alexandre Marques a tentar ali novamente para o seu companheiro para Alexandre Marques vai para a esticada e bateu contra Astor Couto ainda ganhou o ressalto da bola a bola vai ser ali para Gonçalo Oliveira Gonçalo Oliveira tentava ali levantar ainda Gonçalo Oliveira ali por trás da balita de Sérgio Costa a bola para o stick de Alexandre Marques a bola a passar a linha de antejogo mas depois a recuperar ainda os homens da equipa da Associação Académica de Coimbra bola para o Nuno Monteiro para o Alexandre vai para a esticada ainda não a demorar algum tempo passa ali por trás da balita de Sérgio é tudo muito programado olha a bola depois a perder ainda vai ser perigoso olha o remate a defesa de Sérgio novamente a defesa de Sérgio grande defesa grande intervenção muito atento o guarda-rede da equipa Calharinha livre a pronunciar na equipa do Académico da Feira a bola para João Moreira vai tentar manter ali para Tiago Pinto o Tiago Pinto deixou ficar para David Sá vai para David Sá pode ir para o golo não foi ali travado mas é o ato batido para as guardas corregou o homem da equipa da Coimbra ainda a ficar ali com posse de bola vem a equipa da Associação Académica de Coimbra para o ataque para o intermédio de Gonçalo Oliveira lá está Gonçalo Oliveira a tentar meter ali para o seu companheiro era para onde está colocado Alexandre Marques Alexandre Marques quer perder para o Arthur Couto Arthur Couto para David Sá vai para o remate a bola no entro mais uma vez a bola no ferro da baliza do guarda-redes André Rodrigues ganha e também para a tabela final deixa eu pegar para Tiago Pinto Tiago Pinto ali para quem é para João Moreira João Moreira tentou ali passar a sua adversária ali vai para o chão só por falta é a décima é verdade chamou a atenção mas desta vez o João o João Moreira arriscou arriscou e arriscou bem porque ele está ali sem uma linha de passe tem os jogadores todos ali numa zona central e estava ali numa situação um bocado complicada optou por arriscar pintar furar no meio de dois homens e foi feliz David Sá vai tentar ser feliz quando faltam 20 minutos 19 para o final da partida já está David Sá vai tentar remate e golo 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 acabe a Nicola Pera a tentar ali a ficar agora ali com o stick a jogar ali para o seu companheiro joga ali para o Alexandre Alexandre a tentar vir para trás joga para David Marques David Rodrigues a tentar ali ganhar não consegue Tiago Pinto ainda ganhou ali o Vasco vai tentar para a esticada vai para a chão e o after batida dizer que é livre os jogadores quando têm necessidade de procurar algo mais procuram e depois duas coisas podem acontecer ou as coisas correm mal ou são felizes neste caso conseguiu olha o livro marcado do livro nada resultou ali David Sá avançou para Tiago Pinto Tiago Pinto vai para trás joga ali para o seu companheiro bola para David Sá David Sá tenta ali passar para o adversário David Sá joga ali com o seu companheiro vai tentar levantar a perder vai tentar a equipa Canarinha a ter calma porque ainda faltam 18 minutos e 50 para chegar ao final da partida 2 a 1 essa equipa Canarinha Tiago Pinto a tentar ali ficar com posse de bola vai estar ali a ser pressionado Mateu tentar meter ali para a frente ainda vai tentar ali ganhar Mateu para David Sá David Sá tenta ali um bonito é para o Tiago do Pinto ali do André Rodrigues tem a equipa da Brioza ali para o intervalo de Alexandre Marques Alexandre Marques na velocidade lá está Alexandre Marques com a pressão ali sempre do jovem Belino Amorim tem que jogar para trás as homens da equipa da Brioza agora ali para baixo com o Martinho vai para o chão o ar da partida marca o quê? marca penalti marca a grande penalidade para o terceiro equipa da Académica já defendeu os dois níveis de natos e Alexandre Marques vai tentar converter a grande penalidade lá está Alexandre Alexandre Marques o remato a bola sai ao lado da baliza do guarda-rede do Sérgio ainda está a tentar insistir o homem da equipa da Brioza defende com o capacete do Sérgio Costa muito bem Sérgio Costa Sérgio Costa tem as portas fechadas as portas da sua baliza estão fechadas ele disse que desde o primeiro livre direto que o defendeu que estava presente e continua a estar presente e muito confiante olha o remato a bola sai ao lado o remato ali do Marcos Dias e o ar da partida a dizer o quê? a dizer que há ali um toque com o SIC e há um livre direto caiu agora ainda falta muito tempo mas para isso está lá o Sérgio Costa que nas bolas paradas tem estado implacável David Domingues agora ele quem vai tentar compartilhar este livre direto Sérgio Costa do baixo dos postos lá está então o David vai tentar simulação o remato bateu no posto e depois ali ainda faz falta o homem da equipa do Académico olha a equipa da Brioza o remato é o golo é o golo da equipa de Coimbra a bola a ser ali desviada ao segundo posto quando o Sérgio Costa nada podia fazer ainda Tiago Pinto a recuperar vai tentar agora meter para Marco Dias Marco Dias vai tentar ali passar-se o adversário ainda Marco Dias ali a ser muito pressionado a queixar-se da mão deixou ali para João João para Tiago Tiago para João João para Tiago lá está Tiago Pinto tentou meter ali para o seu companheiro o remato lido Marco Dias não consegue ainda tentou levantar a bola mas depois a bola subiu para trás joga aqui para Tiago Pinto Tiago Pinto e trazer algum nervosismo à equipa da Académica o Académica da Feira não fez isso nesses dois minutos lá estão os homens da equipa de Abrião ali para o intermédio de Gonçalo Oliveira deixou para trás a jogar ali para quem para o seu companheiro que é David Domingues passou para o seu perigoso o remato e a bola sai ao lado ali com o Sérgio ainda em costa da luba vai tentar ainda novamente ali Gonçalo Oliveira a equipa dos homens da equipa da Abrião já está Vítor Vieira a ver atentamente a posição do Sérgio é um barulho entretcedor aqui no pavilhão lá está o Vieira vai tentar quase a simulação vai tentar o remato a defesa de Sérgio Costa Sérgio Costa a evitar e agora ali os homens da equipa é o Académica da Feira vai ter que arriscar procurar a décima quinta falta isso passará muito pelas mãos David Sá creio eu olha o Thiago remato ao lado a bola saiu ao lado o remato ali do Thiago Pinto vai sair muito bem Thiago Pinto lá está Thiago Pinto na velocidade vai tentar meter ali para quem bateu ali para o Pedro Silva Pedro Silva vai tentar a esticada não vai tentar agora procurar o remato ainda não Thiago Pinto o remato que a bola fica ali presa ainda vai tentar o remato não consegue o Thiago não conseguiu o Thiago Pinto deu para trás o remato e a bola saiu ao lado tendo oportunidade para a equipe do Académico o relógio parado não está a contar não está a contar mas é uma tentativa de desorientar o adversário muitas vezes o jogador da Académica pode até nem ter sofrido falta mas procura aquecer um pouco os ânimos da bancada e agora livre direto para a equipe da Académica da Feira e atenção que é uma falta muito feia do homem da equipe da Associação Académica de Coimbra para Canarinha claro porque do outro lado está a correr o livre direto onde David Sá vai tentar converter em golo 2 minutos e 11 2 ou 2 é o resultado da cidade David Sá à espera da sinalética vai para a simulação vai para o remato e a bola está ao lado e o outro partido a marca falta a beneficiar a equipa dos homens da Briosa David Sá teve no stick o terceiro golo e não conseguiu neste livre direto 2 minutos e mais uns segundos para chegarmos ao final desta partida é o resultado que serve à equipa dos homens da Briosa olha o David o remato a bola no posto no posto da boliza do guardanês André Rodrigues lá está a equipa da Briosa a tentar ir para o ataque olha o perigoso o remato tentou levantar ainda Sérgio tirou agora recupera ali novamente Vasco Mortinho Vasco Mortinho vai para ação tocar em falta David Sá fazia falta é livre a beneficiar a equipa dos homens e o outro partido a marca livre direto a beneficiar a equipa dos homens do Académico da Feira lá está o Vasco Mortinho doado com Sérgio Costa Vasco Mortinho já está a tentar chamar o Sérgio o remato ainda tira ainda tira Sérgio defendeu Sérgio defendeu e a equipa do Académico da Feira vem para o ataque é o Tiago Pinto a perder ainda ganha ali o homem que é o Vasco Martinho perdeu para o Tiago Pinto jogou ali para o seu companheiro vai para a esticada a balança ao lado da baliza do guarda-redes André Rodrigues lá está livre a beneficiar a equipa do Académico da Feira 52 segundos fornéticos no pavilhão da Bandeira bola para a frente para o David jogou ali para o seu companheiro que é o Hugo Hugo Gonçalves o para o David esticada a balança ao lado vai ganhar o Hugo Gonçalves Hugo Gonçalves por trás da baliza ainda o Hugo a bola vai para a final ainda vai tentar passar para o aniversário passa para o segundo vai tentar Pedro Silva mais forte do homem de equipe da Académica tenta vir para o ataque lá está esticada a bala por Deus ainda vai ganhar Pedro vai Pedro Silva ainda vai Pedro Silva vai para a esticada a bola sai ali pressada do homem de equipe da Académica bola para o David Domingos David Domingos vai tentar passar ainda David Domingos a controlar a perder recupera os homens de equipe Pedro Silva 11 segundos lá vai Pedro Silva vai para a chegada pensada perdeu ali ainda recupera o Tiago Pinto vai tentar o Tiago Pinto vai para o chão ali o Arthur Batista diz que o que é manda acabou 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 no pavilhão da lavandeira é o delírio mas é para a equipa da Briosa académico da Feira 2 a Associação Académica de Coimbra 2 este impacto servia à equipa de Coimbra e claro que a equipa Canarinha trabalhou muito mas não conseguiu a vitória sobre a equipa da Briosa não conseguiu não conseguiu não conseguiu é muito complicado estas situações e não é fácil não é fácil quando estas coisas acontecem é a alegria de um lado é o desânimo do outro muita exaltação mas a verdade a verdade é que o Académica da Feira não conseguiu pura e simplesmente não conseguiu e infelizmente enfim não tenho palavras não tenho palavras a verdade é que enfim Muito bem podemos dizer que também sai com a cabeça levantada esta equipa do Académica da Feira foi a equipa que fica em segundo lugar vai ter que fazer um playoff para tentar ainda não perdeu tudo como se costuma dizer na gíria para chegar à segunda divisão vai para o playoff vamos ver o que é que vai conseguir no playoff mas esta equipa do Académica da Feira com esta vontade com este querer podemos dizer que vai fazer um sorriso aqui a Santa Maria da Feira porque esta equipa do Académica da Feira merece estar num patamar mais alto do Hockey Patim português vamos aguardar depois para mais reportagem vamos aguardar para depois pararmos com alguém ligado ao Académica da Feira e aí vamos aguardar a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma